Versão Brasileira Herbert Richard Bom dia, reunião, todo mundo na minha sala. Ah, um minutinho, Lu. Olha, olha pra isso. Eu calcei uma meia marrom e uma meia azul. Mas não estou preocupado, sabe que estou? Vamos, pergunte por quê. Por que não está preocupado? Porque cada uma dessas meias é de um par e tem o pé de cada uma delas lá em casa. A piada é da Mary. Muito bem, todo mundo ouvindo. O que eu tenho a dizer é muito importante. Lu. Prefiro contar antes do que ter de responder a perguntas que não. O que é, Ted? Lu, as roscas que trouxe quatro são simples e só duas com geleia. Quem quer com geleia? Ted, não me vinha comigo. Está bem, está bem. Vamos tirar na sorte. O produtor ganha a simples. Ted. O produtor vai ganhar com geleia. Acesse isso depois. Não me venha com geleia agora. Depois você come rosquinha. O que eu tenho a dizer agora é muito importante. Muito importante. Muito bem. Nesses últimos três anos, nossos índices têm sido, semana sim e semana não, absolutamente horríveis. Mas ultimamente começaram a resbalar. O que está ensinando, Lu, que estou decaindo, que estou falhando, perdendo o meu toque? Se é isso que pensa, por que não diz de uma vez? Você está decaindo, está falhando, está perdendo o seu toque. Ora, Lu, fale sério. Estou pensando no Bob Larson. Ainda queria que quando ameaçou sair, você o namorasse. Sabe por quê? Por quê? Porque se desse certo, eu ameaçava sair. Ted. Ted. Ted, já sei o que faço. Caso se demita, eu serei solidário. Obrigado, moleque. Mary, você vai usar de novo os mercinhos do meteorologista? Não, não sei. Tem algum? Deixa eu ver. Hoje o sol estava quente e dourado, mas esta noite você pode morrer gelado. Não, creio que não, mãe.